Já cai o mano. Não, não, não. Esse foi o Cicinho. Cicinho, Cicinho. É um elefante em cima da árvore. Pô, cês tem que trazer. Esse é outro, velho. Cê não faz ideia. Ah, cê foi lá. Eu fui, ele é maravilhoso, cara. Faz ele contar a história da roupa da loja do Becker lá em Madrid. 25. Do caralho, velho. É do caralho. Melhor, melhor cronista esportiva não ser você. Obviamente. Um cara que cê gosta. É jogador ou... Não, não interessa. É o cara que analisa hoje de futebol, no entretenimento e tal. Cara, eu adoro o Cazão, velho. Cazagrante. É que hoje em dia as pessoas misturam tudo, cara. Não, tudo bem. Por exemplo, o Cazão é meu amigo de longa gata. E foi meu ídolo no Corinthians. Cazão e só. Imagina, imagina. Aniversário dele, postei uma foto. Xingaram pra caralho. Ah, mas eu apaguei, sabe? Eu apaguei. Não pode se apaga. Hã? Não pode apagar. Eu apago porque as pessoas não tem o direito de ofender certas coisas. Fala assim, ó, não gosta do cara. Eu não apago. Não é bloqueio ou comentário. Mas se eu não voto do cara, eu não comento nada. Ah, mas não pode, pô. Sabe? Não, você apaga o comentário. Deixa ela tomar homenagem, pô. Foda-se. Não, isso eu faço. Isso eu faço. Agora, pô, aí vai puxar a política aí. Ah, mas nego junta tudo. É, não tem nada a ver com isso, cara. Nego junta tudo. Eu não posso gostar de um cara ou não gostar do cara porque o cara vota em A ou B. Eu também acho. Entendeu? Não é porque eu não voto no A que eu vou não gostar do cara que vota no B. Eu também acho. Carioca é Lula, eu gosto dele. Ah, tá louco, mas o Carioca é radical, né? É nada, é nada. Cheguei aqui no carro. É a melhor piada do bola hoje. Cheguei aqui, eu vi o carro do Carioca lá, cheio de estrela no vídeo. Foi caralho. Bota fogo, Bota fogo é o time da estrela. Bota fogo. Vem cá. O único tetra Carioca. Olha só que puta. Viu porque ele gosta de estadual? Maravilhoso, é. Vem cá. Quem ganha a Copa do Mundo do Catar? Chute, vai. Pitoniza. França. De novo, Bi. Tri, né? Tri mundial. França. É, tá foda, né? Puta que eu pariu. Benzema. É foda. É, Mbappé. Esses caras... Não, e aquele outro cabelinho lá, como é que eu não vou jogar uma tete de Madrid lá, bom pra caralho. O Lourinho, então... É, o meu filho que gosta dele. Ah, é o Juca. Não, o Lourinho lá, o Lourinho, ajuda aí, galera. Não, que Paulo Nunes. Paulo Nunes. Lourinho. Isso é bom de trazer aqui também, viu? O chat me ajuda, o chat me ajuda. Ah, peraí. Paulo Nunes. O chat sempre me ajuda. O Griezmann? O Griezmann. Não precisa de chat aqui, não. É aqui, ó. Caralho, tirou onda. Então, eu acho. É o time massa. Hoje, quem que é o... Não, e o Pogba, né? Pogba. Na tua opinião, quem que é o craque mundial hoje em dia? Ah, cara, puta foda. O que o Benzema tá fazendo é brincadeira, né, cara? É surreal, velho. Talvez não seja o termo craque, né? Mas ele muda a partida, cara. Impressionante. Ele... Tudo da hora, cara. E a moral que o cara tem... Qual que foi o jogo? O outro, o primeiro jogo, acho que foi o do Master City. Ele foi bater um pênalti numa semifinal de Champions League de cavadinha, cara. Mas o Louco Abreu fez isso também contra o goleiro Bruno. Contra o Olaria. Contra o Olaria. A diferença é... O Louco Abreu. Não, o Louco fez em Copa. O Louco fez. O Louco Abreu é do caralho. Eu sei. Adoro ele. O Louco fez na Copa. O Louco Abreu. Não, ele meteu na Copa. O goleiro Bruno. Ele foi? Você sabia que foi o último gol do goleiro Bruno? O... Ué, a cavadinha do Louco. É, Boletar. Ele é o Louco Abreu, eu sou o Louco Hebreu. Eu sou o Louco Hebreu. Você teria coragem de entrevistar o goleiro Bruno hoje? Eu entrevisto quem quiser. Você entrevistaria o goleiro Bruno hoje? Fácil. Pô, faz essa matéria. As pessoas... Pô, cara, eu entrevistei o Robinho. Depois da treta na Itália. É impressionante a cabeça das pessoas, cara. Você entrevistar uma pessoa que tá envolvida em algum problema, não significa que você... Que você compactua. Que compactua. Lógico, lógico. Agora, você tem todo o direito, o cara tem todo o direito de falar. Você pode não concordar com nada. Lógico. Eu não tô... Lógico. Mas me deu uma dor em cabeça aquela entrevista. É, porque o cara falou, ah, você tá doido no voz. Pô, é o Robinho, o cara é público. Muita dor em cabeça. Muita dor em cabeça pra mim. Muita. E o goleiro Bruno, você acha que dá também ou não? Daria. Deve dar, é. Deixa eu te falar, cara. Você vê o Cabrini, que é um gênio. Pra mim? Olha as entrevistas que o Cabrini faz. Porra, cara. Isso é entrevista, cara. Isso é entrevista. Você falou, Catrullo, eu não entendo direito. Lógico, você pode... É pra galera falar, ah, você tá dando...